Fala pessoal, eu sou o Calil e hoje eu trago um vídeo um pouquinho diferente do padrão aqui no canal, tá? Na verdade é para divulgar e mostrar para vocês como foi feito aí a minha introdução, né? A introdução dos meus vídeos, porque quem me acompanha há um tempo sabe que os vídeos começaram... É bem simples, né? Até hoje é, mas enfim, hoje a gente colocou mais qualidade, buscamos isso e o responsável por isso é o Emerson, né? Mais conhecido aí no YouTube como Joy Jogos. Pois é, galera, eu vou trazer para você... Ele vai mostrar, na verdade, né? Como ele fez. Ele é um dos parceiros aí dos jogateiros, vocês sempre me vêm falar sobre isso nos meus vídeos. E fora o canal de jogo, né? Ele trabalha fortemente mesmo com identidade visual. Então ele fez a minha intro, eu procurei o Joy. Quando eu queria um trabalho de qualidade, né? Fui atrás do Joy e ele mandou muito bem. Então esse vídeo é mais voltado para você que é produtor de conteúdo. E se precisa dar aquele talento no seu canal, fica ligado. E aí, pessoal? Tudo na paz? Estamos de volta aqui mais uma vez com mais um vídeo de trabalho. Hoje nós vamos passar aqui a intro e a lawetund, ou GC, do canal do Kalil Game. Lembrando que o Kalil faz parte dos jogateiros, que são os parceiros aqui do canal. Então dá uma ida na descrição que você vai encontrar o link para o canal de cada um deles. Dá uma conferida se você gostou do trabalho lá dentro da galera, se inscreve no canal deles. Tá, vamos direto aqui agora para a nossa intro. Vou mostrar primeiro a intro, depois eu mostro o GC. Essa daqui é a logo do Kalil. Ele foi bem específico no que ele queria nos dois trabalhos. Ele queria algo simples e ele já tinha definido a ideia dele. E a ideia dele era essa daqui, ó. Beleza, essa aqui seria a intro do canal dele. Eu vou explicar o que ele pediu. Ele queria um jogo de câmera passando pela logo, que é esse pequeno jogo aqui, ó, bem rápido. E ele queria linhas que formassem a logo dele. Esse era o princípio inicial. Foi o que nós fizemos aqui, ó. As linhas vão contornando todo o formato do controle. E ali em cima nós temos um óculos sobre o controle. Isso aí nós também estamos fazendo aqui tudo com a linha. Chegou nesse momento aqui, a gente tem esse efeito tipo um elástico em que tira o nosso zoom que tá sobre a logo e já mostra a logo completa pra gente. Nesse momento onde ela fecha, eu já começo até a alteração de opacidade entre a linha que fez a logo se formar e a logo verdadeira. Vocês estão vendo ali, ó. Eu tenho isso aqui, eu tenho só a linha das bordas. Agora eu já tenho a logo surgindo. Um pouco mais pra frente aqui, você vai ver uma linha ali, ó, brilhante. Passando no contorno da logo completa, ela vai dar uma volta na logo e ela vai fechar junto com esse outro brilho. Que vem pra reforçar a luminosidade da logo dele, deixando ela bem mais clara na tela e bem mais viva. Ela é bem minimalista e o efeito final dela, vocês já viram, que é esse daqui. Como eu falei, ele já trouxe a ideia dele pronta. O que ele queria fazer era exatamente essa daqui, a gente só reproduziu e ficou perfeito com o que ele imaginava. Vamos mostrar agora a GC. Eu coloquei esse fundo verde aqui pra gente poder conseguir visualizar melhor. Porque se eu trabalhasse com preto, ia ter problema aqui. Se eu trabalhasse com fundo branco, ia ter problema aqui. Então eu resolvi botar esse fundo verde que eu já tinha aqui pré-definido. Porque eu acho que vai ser bom pra gente visualizar. Então, essa daqui é a GC que ele mesmo também me pediu. Ele já tinha a ideia pronta de como ele queria. Então vamos lá, eu vou pegar ela aqui por partes. Eu vou começar mostrando pra vocês o efeito no círculo. No círculo aqui nós temos um efeito simples, mas ele também é trabalhado pra poder ter um movimento mais legal. É esse aqui, o efeito simples do círculo. Ele só se completa. Mas se você olhar, ele tem uma diferença na velocidade em que a linha passa. A velocidade em que o círculo se forma. Aqui ele tem, ele começa um pouco devagar, a velocidade reduzida. De repente cresce essa velocidade, olha o pulo que ele dá. Eu vou frame a frame aqui que vocês conseguem ver bem melhor. Cada frame aqui tem um pedacinho. De repente, olha quanto ele começa a se movimentar por frame. Já é um movimento bem grande. Chega no final, olha o movimento se reduzindo de novo. Cada frame, um pedacinho pequeno. E esse círculo fecha. Não é um efeito difícil de se fazer. Sendo que não é o básico. Porque a gente bota esse movimento de velocidade diferente. A segunda parte da Law & Tunnel, ou a GC dele, seria o que vem dentro do círculo. A partir daquele círculo se forma, dentro dele nós temos aparecendo a logo do canal dele. Aqui tem um efeito de giro. Aqui, ele está ativo em três dimensões para ele poder fazer esse tipo de giro. E ele também tem um efeito de opacidade. Ele vai aparecer nessa determinada velocidade que nós botamos aqui. Mais ou menos com um segundo, a logo está pronta na tela. Ela vai parar de girar e a opacidade dela já vai estar em 100%. Vamos passar para o próximo passo. Esse passo aqui, eu vou falar das duas barras em conjunto. Aqui é o seguinte. Depois que a gente passou pelo estágio do círculo e o estágio da logo. A gente começa a vir as barras que vão ser onde vai ficar escrito as redes sociais dele. Então nós temos aqui um efeito com três barras. Uma bem escura, bem preta. Uma cinza já bem escura. E o cinza claro, para a gente poder dar um contraste entre elas. Embaixo, da mesma forma, só que, vamos dizer, invertido. Embaixo, a gente termina com preto. Também as cores, totalmente escolha dele. Porque, como eu disse, ele já trouxe a ideia pronta de como ele queria que ficasse o canal dele. Ele também tem o movimento, como eu digo, de aparição. No início, você vai ver o movimento brusco das barras. Olha as barras crescendo muito rapidamente. Aqui no final, olha a redução da velocidade dela. Só vai de pouquinho em pouquinho. No final, a gente vai ter esse efeito aqui da barra. Você vê no início aí, tem uma pancada de velocidade. No final, reduz e termina quase todo mundo junto. Vamos ver como é que ficou a Lawetert ou a GC, como você quiser chamar, completa. Vamos ver os efeitos se combinando. Aqui, inicialmente, a gente já vê a aparição do círculo do efeito. O círculo chegou praticamente na metade dele aqui embaixo. Você já começa a ter a opacidade da logo aumentando. Aqui ela está transparente. Conforme vai vindo aqui, ela já está aumentando de pouquinho em pouquinho. Quando o meu círculo fechar, a minha opacidade estará em 100%. Aqui ela está em 100% já. Eu tenho 100% da minha logo e opacidade aparecendo. E as barras já começam a surgir. Mais um pouquinho para frente, eu posso ver que o meu círculo vai casar exatamente com a finalização das barras. A barra fechou ali. O meu círculo aqui, o meu círculo, a minha logo aqui parou de girar. Claro que tem mais algumas coisas conforme. Se você conseguir ver aqui, tem mais algumas coisas aqui que a gente consegue reparar que foi feita. Por exemplo, aqui a gente tem um corte circular aqui, praticamente se remetendo ao círculo da logo. Isso aqui também tem que ser um efeito de sobreposição para ele conseguir fazer esse corte aqui. Você pode ver que não vaza a barra em local nenhum. Ela sai exatamente dali. As barras têm tamanhos diferentes, mas a inclinação dela é só a mesma. Nós também temos um efeito aqui na aparição do texto. Você vê que o texto vai surgindo conforme a barra vai crescendo. Então assim, parece um negócio simples. Mas você tem várias técnicas aplicadas e vários detalhes pequenos que no final te dão um resultado muito legal. Então lembrando mais uma vez, Calil é parceiro dos jogateiros. Vai na descrição, o link do canal dele está lá. E lá você vai encontrar também o meu e-mail profissional. Se você quiser indo, transição, introdução, tela final, layout, overlay para a câmera. O que você quiser de animação. Até se você quiser banner para o seu canal, qualquer imagem, ícone, logo. Pode me procurar. Se você quiser ver um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar um link também. Um link da lista de vídeos que tem lá várias transições, vários trabalhos que eu já tenho feito. E você pode conferir. Qualquer coisa, pode mandar e-mail para a gente porque está na descrição o meu e-mail. Então muito obrigado a quem chegou até aqui. Valeu, falou pessoal. Fica na paz. E até mais, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.